A partir de hoje nós iremos aprender a desenhar qualquer tipo de personagem utilizando os segredos das técnicas que vocês irão aprender neste vídeo. Então, inscrevam-se no nosso canal, deixem seus likes e a partir de hoje eu estarei sorteando o livro dos Aventureiros de minha autoria, um livro de quadrinhos. Vou estar sorteando dois deste livro que pode chegar aí pelo correio na sua casa. Para isso, basta vocês se inscreverem no nosso canal, deixarem um comentário, um like que vocês vão estar concorrendo a este fantástico livro de quadrinhos. E a nossa meta é atingir mil inscritos até o dia 30 de outubro deste ano. Esse é um canal pequeno, nós estamos no início, começando, e a gente tem essa pretensão de atingir esse número aí de mil inscritos. Conto com a ajuda de vocês. Então, neste vídeo a gente vai aprender a utilizar técnicas de expressões fisionômicas, esboço, contorno, técnicas de colorir e tudo mais. Então, bora para o vídeo. Muito bom, muito bom, pessoal. Vamos começar aqui mais um super vídeo do nosso canal Eu Desenho. Vamos começar aqui desenhando a família Simpsons. Então, a gente desenha aqui três circunferências para pegar a proporção do Bart Simpson. E agora eu vou fazer aí eixos imaginários horizontais, curvos e verticais para dividir aí a proporção da perspectiva da cabeça. E vou colocar duas circunferências representando os olhos do personagem. Para fazer a cabeça do Bart Simpson, vou fazer um retângulo na vertical. E para fazer o corpo, vou fazer uma elipse. Para fazer as pernas, eu vou fazer também dois retângulos. E para fazer os pés, eu vou fazer aí duas semicircunferências. Vou utilizar um lápis azul, que é para diferenciar da arte final. Então, o lápis azul eu utilizo para fazer o esboço. E a arte final, eu vou utilizar uma caneta para contorno preta, para diferenciar aí, portanto, do meu esboço. Então, pegando essa forma geométrica aqui, que é a cabeça, a forma retambular, eu vou começar a colocar linhas mais sinuosas, ou seja, mais curvas, mais orgânicas. Então, partindo aqui do nariz, eu vou desenhar a boca, o queixo e vou desenhar a parte lá do cabelo bem específica aí do nosso personagem. E também começar a detalhar já a parte da expressão fisionômica, a parte do rosto aí do nosso personagem. Pegando aquela oval que a gente fez para representar o corpo, eu vou começar a desenhar aí a camisa, os braços, né? Os braços, as mãos no bolso, né? A pose aí que o personagem se encontra. E vou começar a fazer linhas mais orgânicas, sinuosas. Começar aí a fazer os detalhes, né? Do corpo do nosso personagem, como a blusa, o short e a pose, né? Então, aqui ele está com os braços esticados, com a mão no bolso. Então, vou fazer aí a manga da camisa, utilizando o lápis azul para fazer o meu esboço. Agora, a gente já vai desenhando aí o short também, né? Na perspectiva, na pose de 3 quartos. E agora, a gente vai começar a desenhar as pernas. Então, eu tinha feito dois retângulos, agora eu vou fazer na medida correta aí, né? A espessura aí da perna dos personagens. E aquele semicírculo que eu utilizei no esboço para fazer os sapatos. Vou fazer aqui de uma forma mais caprichada para fazer aí, né? O sapato aí, o tênis, né? Do Bart Simpson. Então, já terminei aqui, né? O nosso desenho do Bart Simpson. E agora, a gente vai começar a fazer aí o desenho da irmã dele. Então, para fazer isso, a gente vai utilizar aí uma circunferência. Vai fazer aí o pescoço com dois traços simples. E vai fazer aí uma espécie de um trapézio para desenhar a parte do tronco, né? Da irmã do Bart Simpson. Agora, a gente vai fazer um eixo horizontal. E nessa altura, a gente vai desenhar duas circunferências para compor os olhos da nossa personagem. Então, bem tranquilo, né? Para fazer aí os olhos. E aí, entre os olhos, a gente vai desenhar o nariz aí com dois arcos, né? E vai começar a colocar os detalhes também dos olhos aí com dois pequenos pontes para fazer a expressão facial, né? E abaixo do nariz, a gente vai desenhar aí a boca com um leve sorriso, né? E o queixo aí são apenas dois arcos. Então, a gente vai delimitar aí a parte da boca, do sorriso. E logo aqui próximo, a gente vai começar já a desenhar o pescoço. Para desenhar a orelha, eu faço uma pequena elipse ou uma oval. E vou desenhar agora, aqui abaixo do pescoço, o colar, né? Então, coloco aí uma, duas, três, quatro, cinco circunferências para representar o colar da nossa personagem. E vou fazendo aí com o traço de um arco. E por cima aí dessa base, né? Da figura do trapézio, o vestido da nossa personagem de uma forma bem simples. sempre utilizando a munheca de uma forma bem solta e rabiscando bastante, né? Então, esse é o segredo para a gente fazer um desenho artístico de uma forma correta. Então, a gente vai desenhar agora a parte da cabeça, né? O cabelo dela bem específico também, assim como do seu irmão, os cílios aqui nos olhos. E nessa fase do esboço do nosso desenho, a gente já começa a colocar os detalhes. Então, já está pronto aí, né? O nosso segundo personagem. E agora a gente vai começar a desenhar o Homer Simpson, né? O pai. Então, a gente vai desenhar aí duas circunferências. Na primeira circunferência, obviamente, vamos desenhar a cabeça. Na segunda circunferência, de baixo, vai ser o tronco do personagem. Vou desenhar dois eixos curvos e um vertical para pegar a pose de 3 quartos horizontal para medir a altura onde vai ficar os olhos. Então, a gente desenha duas circunferências para desenhar os olhos desses personagens e abaixo desses olhos, o nariz com dois arcos. Então, a gente vai alongar aqui com uma espécie de elipse, né? Para desenhar a cabeça dele de uma forma bem específica e uma semicircunferência para desenhar a manga da blusa do nosso personagem. Para desenhar o tronco, a gente vai desenhar a espécie de um trapézio e vai desenhar aqui mais dois arcos para compor o segundo braço, né? O desenho do segundo braço, sempre desenhando de forma bem solta com lápis azul, que é para a gente ficar bem tranquilo na hora de fazer arte final e diferenciar com uma caneta contorno de cor preta, diferenciar dos esboços que a gente faz com a coloração azul. Então, abaixo do nariz, a gente faz a boca, o queixo, bem específico do Homer Simpson. Então, a gente vai fazer um leve sorriso também desse personagem, vai delimitar o sorriso e vai fazer dois pequenos arcos aí para compor aí a espécie da barba, né? Do nosso personagem. Então, aqui a gente vai reforçar um pouquinho aqui os traços dos olhos, colocar a expressão facial, né? Ele está com uma expressão, assim, serena, tranquila, né? Vai colocar dois pontos aí para representar os detalhes dos olhos e vai dar um capricho aqui na parte de cima da cabeça, colocar uma espécie de um M aqui, que são os fios de cabelo, para desenhar a orelha, a gente vai desenhar apenas aí uma pequena oval e vai desenhar dois arcos aí para compor a gola da blusa aí do nosso personagem de uma forma bem tranquila, bem simples. Vocês podem ver que não é nada complicado para fazer a manga aqui. A gente vai fazer uma semicircunferência também e vai desenhar aqui o segundo braço logo após esse semicírculo. Então, a gente já está aí com os três esboços pronto, né? E agora a gente vai fazer arte final utilizando uma caneta para contornar de cor preta, né? Até para diferenciar e ficar mais vívido também o desenho. Então, a gente vai fazendo o nosso contorno de forma bem tranquila, procurando não tremer, né? Para o traço também não sair tremido, né? A gente vai aí contornando todo o nosso desenho de uma forma linear para depois a gente vir com a terceira etapa, né? Que é a etapa de colocar a cor. Então, a primeira etapa a gente vai fazer o contorno, né? Os esboços, a segunda etapa o contorno, né? Com a cor preta. E na terceira etapa a gente vai começar a colocar cor. Então, a gente vai dar uma pequena acelerada aí no vídeo para mostrar como é que a gente fez o contorno desses nossos três personagens aí da família Simpson, né? Então, a gente vai contornando aí os olhos, os cílios, né? A parte da cabeça da irmã do Bart Simpson, né? E vai contornando aí também o Homer Simpson, a expressão facial, os olhos, a parte da cabeça, os cabelos, né? Os fios, os fios de cabelo, a orelha, o pescoço, a gola aí da blusa. E a gente assina o nosso trabalho e agora essa parte azul do esboço, né? Se a gente for escanear no modo preto e branco, essa parte azul não aparece. Mas aqui, como a gente vai colorir sem escanear, eu vou pegar uma borracha macia e vou apagar essa parte azul do esboço que não me interessa mais. Agora, eu vou pegar um lápis azul e vou começar a colorir o short aí, e o tênis do Bart Simpson, que são da mesma cor. Eu coloco uma primeira camada, uma segunda, uma terceira camada de cor. Na terceira camada, eu já aperto mais o lápis sobre o papel, né? Pra deixar a cor bem vívida. E depois eu vou colocar uma sombra. Então, pra colocar essa sombra aí, que no short, no tênis azul, eu vou pegar um lápis azul mais escuro e vou fazer o sombriamento. Pra fazer a cor vermelha, mesma coisa. Eu coloco três camadas, né? Começo com a camada um pouco mais leve, depois eu coloco pressão média, e depois eu coloco uma pressão bem forte, apertando mais o lápis sobre o papel, pra que fique um tom mais vistoso, né? Então, eu vou fazer isso com todas as cores, né? Com as cores da roupa, com a cor da pele, né? Reparem que eu rabisco, assim, uma primeira camada, uma segunda camada, com o lápis de cor. E na terceira camada, eu já exerço uma pressão maior sobre o papel, pra deixar a cor bem expressiva, né? Mais vívida. E depois eu vou colocar um tom acima, pego um lápis com um tom acima, e escolho um lado pra ser a sombra. No caso desse desenho, o lado da sombra é o lado direito. Então, no lado direito, eu vou colocando aí o sombriamento com um lápis de cor um tom acima. Então, eu coloco, não preciso colocar tanta pressão, assim, sobre o papel, né? Pra fazer o sombriamento. Coloco uma pressão média pra fazer a parte da sombra. Já reparem que a luz, ela vem da esquerda, nesse caso, e a sombra se projeta pro lado posterior. Então, é preciso saber onde tá a direção da luz, pra gente poder fazer o sombriamento de uma forma correta. Então, eu vou fazendo esse sombriamento em todas as cores. A blusa do pai, como é branca, eu vou colocar o sombriamento com o lápis de cor cinza, e vou compondo, assim, a nossa ilustração de uma forma bem tranquila, né? E deixando aí com bastante expressividade o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no nosso canal, deixem seus likes. E um abraço do Ailton Teodoro, e até a próxima aula de desenho aqui no nosso canal. E até a próxima aula.